Botafogo, Botafogo campeão Desde 1910, tu é herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder Perder pra ninguém Em outros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil de nossa gente A estrada...